Vai, 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 vai! Eu tô no Parque Viana, ninguém queira duvidar O sol tá pegando fogo e o povo a dançar O forró dá bom demais e ninguém pode parar Obrigado minha gente, o abraço eu vou deixar Obrigado meu Viana, gente boa e popular É o canto que é sucesso do estado do Ceará Eu tô no Parque Viana Alô, Gilberto! Gilberto e o Agens! Um, dois, três, quatro, tchau! Alô, Gilberto e o Viana, cadê você meu parqueiro? Essa é a canção! Vai! Alô, Gilberto e o Marcos E pra ver a queda do boi, o cara chocou com o distribuidor. No ano aqui no Parque do Viana, nós estamos dando uma volta aqui. Está acomodado os vaqueiros, as suas tendas de apoio ao momento que os vaqueiros estão curtindo o sonzinho, bebendo, comendo uma carninha, para que mais tarde eles possam cair em campo e seguir com essa prática gostosa a festa de gado, que é a vaquejada no interior do Ceará, na região do nosso Vale do Jaguaribe, aqui na cidade de Iracema. Muito bacana quando a gente encontra essas pessoas que vêm de todos os municípios da nossa região, do estado do Ceará, e até algum deles fora do nosso estado, vindo participar dessa festa de gado aqui do Júnior Viana, com a segunda vaquejada que o Júnior Viana realiza. Estamos aqui trazendo todas as imagens do Parque de Vaquejada. Vendo aqui ao público, toda a torcida na arquibancada, torcendo por seus vaqueiros. E aí é o 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